Olha só, um motorista, ele foi encontrado sem vida em um matagal depois de ser atacado por criminosos. O caso foi registrado na BR-418 em Nanuque. O Fantone Pesso tá chegando. É, Fantone, não é brincadeira não, né rapaz? É violência, é na cidade, é na zona rural, é nas rodovias. Você vai contar pra gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias Renato Chaves da Silva, de 32 anos, é o nome desse motorista que foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada com a seguinte informação. Olha, aqui no quilômetro 26 da MGC 418 em Nanuque, tem um caminhão parado no meio da pista, não é no acostamento não, no meio da pista, com a porta aberta e sinais de desordem dentro da cabine. Os policiais, quando chegaram ao local, verificaram primeiro que haviam algumas cápsulas, possivelmente calibre 38, o que significa que o atirador recarregou a arma e aí começa a fazer aquela pesquisa. O caminhão estava com o motor ligado, com a porta aberta, pertences do motorista espalhado pela pista. Aí eles foram na parte de trás do caminhão, encontraram mais marcas de tiros, mais a questão de objetos do motorista. Mas e cadê o motorista? Se não está aqui dentro do caminhão, está em algum lugar. O indício aqui, os indícios eram de um assalto e aí começaram a procurar e logo em seguida encontraram. Eles observaram a vegetação matagal amassado e desceram uma ladeira de aproximadamente 10 metros, seguindo a vegetação amassada, até que infelizmente encontraram o corpo do Renato Chaves. O SAMU foi acionado, constatou a morte do motorista e aí começaram os levantamentos. Segundo a responsável pela empresa, dona do caminhão, esse veículo saiu do Espírito Santo com destino a Porto Seguro, na Bahia, para poder levar equipamentos de secagem para café, a carga avaliada em 100 mil reais, mas nada da carga foi levada. E aí, na cabine, eles observaram que o celular do motorista e a carteira dele não estavam nem com ele e nem dentro da cabine. Então, aí abre-se agora a possibilidade de um roubo seguido de morte, um latrocínio e também a questão do assalto. O curioso nessa história, Nicomé, é que essa questão de assalto, com morte, com essa violência toda na região de Nanuque, é, olha, vou te falar, é o primeiro caso do ano e é uma situação incomum. A Polícia Militar Rodoviária também vai ficar atenta a esse detalhe e a Polícia Militar registrou a situação que vai ser investigada pela Polícia Civil. Então, Nicomé, quem tiver informações a respeito desse fato, diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a descobrir quem tirou a vida desse trabalhador, dessa pessoa que estava a buscar uma melhor condição para a família e aí atacado por bandidos e assassinado com diversos disparos de arma de fogo. O bandido chegou a descarregar e recarregar a arma, Nicomé. Não é, Fantônia? É muita maldade, né? Quem tiver informação, passar para o 181 e o 190. Obrigado, Fantônia!